Aí, então, dos mais quentinhos são esses dois aqui. Depois a gente tem esse aqui, que é um meio termo entre eles, que é o algodão duplo. O algodão duplo, ele é tipo um moletinho, tá? Ele é duplo mesmo, tipo, tem duas camadas de tecido e ele é um moletinho sem ser peludinho. Então, ele é um pouco mais grosso do que a malha e mais fino, claro, que os de pelinho, soft fleece. Aí, agora eu coloquei aquele de algodão duplo, que é um dos meus preferidos. Ele é muito confortável, muito macio, muito gostoso de usar e não é tão quente, não é tão grosso nem tão fino. Então, é um meio termo e ele tem várias cores também. Olha que graça que tá essa corzinha, que é um tom de nude com rosa, com os detalhes em rosa. Daí, o punho dele também, ó, tem uma aberturinha ali no punho. Ele é a poá blusinha, com os detalhes em listra e a calça listradinha, olha que amor. Aí, ó, as outras duas cores que tem nele, que coisa mais linda, eu não saberia escolher. Não sei qual cor é mais linda. Esse tom de verde e o azul. Aí, o verdinho tem detalhe em azul marinho e o azul detalhes em verde. Olha que lindos. E essa corzinha também que eu tinha mostrado pra vocês, ó.